Hoje, o Nuno tem 100 bananas. Vai comer duas dessas bananas por dia. O número de bananas que restam ao Nuno é diretamente proporcional ao número de dias passados? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. O interessante é que não dizem o número de bananas comidas, mas sim o número de bananas que restam ao Nuno. Será que é diretamente proporcional ao número de dias que passaram? Vamos desenhar uma tabela para podermos abordar este exercício. Vamos fazer três colunas. Então, na primeira coluna, vamos colocar o número de dias passados. Dias, número de dias passados. É isto aqui, o número de dias passados. Na coluna do meio, vou escrever o número de bananas que restam ao Nuno. O número de bananas, bananas que restam ao Nuno. E aqui vou colocar a razão entre as duas. Para que a relação seja uma proporcionalidade direta, a razão entre estes dois valores tem de ser constante. Portanto, bananas que restam... Vou dividir a segunda coluna pela primeira coluna. Bananas que restam... Que restam a dividir por dias passados. Dias passados. Muito bem. Vamos pensar um pouco. Quando passar um dia, quantas bananas lhe restarão? Passado um dia, terá comido duas bananas. Por isso, terá 98 bananas. Então, qual é a razão de bananas que restam para os dias passados? É de 98 sobre 1, que é igual a 98. Muito bem. Passados dois dias, quantas bananas lhe restarão? Bom, terá comido mais duas bananas. Por isso, restar-lhe-ão 96 bananas. Assim sendo, qual é a razão? É de 96 para 2, que é igual a 48. Que é igual a 48. É evidente que esta razão não é constante. Mudou ao passarmos de um dia para dois dias. Então, não temos uma razão constante de bananas que restam para dias passados. Por isso, não são... Não são diretamente... Diretamente... Proporcionais. Talvez fosse diferente se nos perguntassem se o número de bananas comidas pelo Nuno era diretamente proporcional ao número de dias passados. Nesse caso, sim, claro. Nesse caso, se isto fosse... Se isto fosse o número de bananas comidas, se fosse o número de bananas comidas, seria sempre o dobro do número de dias passados. Aqui seria 2, depois 4, e estas razões seriam sempre de 2. Mas não é isso que nos perguntam. Pedem-nos que comparemos o número de bananas que restam com o número de dias passados.